Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, como tirar esse pininho aqui, o pininho da oscilação? Olha, atualmente, né? Atualmente. Atualmente, 2021, né? De repente muda, de repente mudam os pininhos, tem alguns ventiladores que já estão vindo com os pininhos aí diferentes, né? Então, não sei, mas atualmente, como tirar? Olha, eu tinha o costume de realmente tirar dessa forma. Não faça isso mais, né? Tem que tomar cuidado, né? Assim, eu puxava aqui, né? Não estou mais indicando para fazer isso, né? Mas, na maioria das vezes dá certo. Mas se quebrar, né? Se quebrar. Então, tem risco de quebrar, não tem jeito. Sabe por quê? Eu já vou mostrar. O fato é que realmente vai diminuindo a qualidade, pelo menos é o que eu percebo. Você pega uns ventiladores aí que duravam 30 anos, né? Hoje em dia, dura muito pouco, na minha opinião, né? Então, se quebrar. Pode quebrar? Eu vou tentar tirar, pode quebrar. O que que faz? Gente, você encontra esse pininho aqui no Mercado Livre, tá? Só você digitar lá, pino de oscilação, você coloca o ventilador que você acabou quebrando, né? Aí você fala, tá, mas não tem do meu, o que que eu faço? Você pode pôr o da Arno aqui, o outro, geralmente eles cabem, tá? Geralmente cabe. Às vezes você aperta um pouquinho mais, mas ele cabe, tá? Então, como é que tira? Bom, eu fazia, né, isso daqui. Eu pegava aqui, ó, e puxava pro lado, né? Ele tem essa aberturinha aqui, ó. Então, essa aberturinha aqui facilitava. E ia puxando pro lado, ele ia abrindo. Mas tem alguns ventiladores hoje em dia que a qualidade tá diminuindo tanto. Quando você faz isso, quebra o pininho, tá? Espero que não quebre. Vamos lá. Ó. Eu vou puxando pro lado. Ó lá. Daí ele abre, tá vendo? Ele vai abrindo e eu puxo. Mas já aconteceu de eu fazer esse quebrar o pininho. Então, aí você pode pegar um pininho de outro ventilador, inclusive velho, que você tem que geralmente vai encaixar, tá? Você coloca assim, retinho. Coloca a mão aqui. Vai apertando, tá? Ó, retinho. Tá? Bem retinho. Tá, tá. Aí você fala, mas tem um jeito. É que mais seguro? Tem. Tem sim um jeito mais seguro, que é mais fácil de não quebrar, tá? Então, o que você vai fazer? Ele tá oscilando, né? Você tira a tomada dele. Sempre antes de fazer essas coisas, você tira a tomada, o fio da tomada, tá? Então, você puxa, ó. Pega uma chave de fenda, tá? Não precisa ser muito grande, mas aqui tem que ser um pouquinho, ó. Grandinha. Aqui não pode ser aquelas pequenininhas, né? Aquelas chavezinhas de fenda bem pequenininhas, que daí não dá. Porque tem que fazer uma alavanquinha aqui. Ó, você puxa, tá? E vai colocar aqui, ó. E fazer uma alavanquinha. Já vou tentar mostrar de perto. Vamos lá. Ó, você vai puxando aqui, puxando pra cima. E ao mesmo tempo, você vai virando aqui, ó. Você vai virando pra ir abrindo aqui, tá? Ó, você vai virando, abrindo e vai puxando pra cima ao mesmo tempo, tá? Ó lá. Vai, vai. Opa. É, peraí aqui. Eu não apertei bem, ó. Ele aqui, gente. Peraí. Vamos lá. Então, ó. Esse daqui não tá facinho de sair, não. Vamos lá. Pronto, ó. É que eu tava mexendo nele e ele tava abaixando aqui, porque eu não prendi bem a oscilação dele. Vou fazer de novo. Vamos lá. Isso você tira, geralmente, quando você vai limpar o ventilador, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer de novo. Tá aqui, ó. Você encontra essa partezinha aqui, né, ó. Encontra essa parte e vai fazer... Ó, você vai virando a chave de fenda. Se a chave de fenda for muito pequenininha, não dá certo, tá? Você vai virando e vai puxando pra cima, ó. Vai virando, ó. Virando, ó. Tem que abrir aqui mesmo, tá? Mas vai com calma. Não vai abrir com tudo também, senão quebra, tá? Ó, vou fazer mais uma vez. Vamos lá. Colocou. Puxou pra cima. Vamos ver se dá pra ver mais de pertinho. Vamos ver. Ó lá. Encontra essa aberturinha aqui. Coloca a chave de fenda, né? Aqui, assim, ó. Tá? Vai virando a chave de fenda assim. De uma maneira que ele vai abrindo e vai puxando pra cima o pininho ao mesmo tempo, tá? Ó. Vai abrindo, ó. E vai puxando pra cima. Pronto. Tá vendo? Vai recolocar daquele jeito, ó. Vai machucando aqui e vai. Tá? Tá? Mas é você puxando e indo fazendo com cuidado, sem... Porque às vezes você tem aquela chave de fenda grandona, vai colocar e fazer com tudo, vai quebrar. Tem que tomar cuidado, tá? Você fazendo aqui e puxando, ele vai acabar saindo sem quebrar. Se você ficar puxando pro lado e o ventilador não tiver boa qualidade, pode quebrar o pininho. Novamente. Onde encontrar o pininho se quebrar? Você encontra no Mercado Livre, tá? Digita lá. Pino de oscilação, ventilador. Não tendo o seu modelo. E agora? Compra de outro. Tenta da mesma marca. Ah, é da Arno. Compra de outro. Qualquer um da Arno. Ah, se o ventilador é da Mundio, compra qualquer pininho aí da Mundio, né? Você fala, poxa, mas meu ventilador é Britânia. E agora? O Britânia tem aquele de fazer assim, né? O pininho aí, aí complica. Não, não complica não. Se quebrou aquele plastiquinho de fazer assim, você vai ter embaixo... Você vai ter isso daqui também. Quando aquela alavanquinha, às vezes quebra. Às vezes quebra. Daí sobra isso daqui só. Você pega também o pininho do outro ventilador, coloca... E vai usando sem problema, mesmo que seja a Britânia. O da Mundio vai cabendo. O da Britânia, o da Arno também, tá? Vai poder usar sem problemas aí realmente, né? E... Aí você fala, mas... Por que que eu sempre falo pra não fazer isso, não ir desmontando essa parte antes da garantia? Vou mostrar. Vamos ver se a câmera vai conseguir. Mas eu vou mostrar. Pronto. Aqui. Você pode desmontar a grade da frente, a hélice, para você limpar. Sim. O da Arno você não pode desmontar a grade de trás. Já o da Mundio, o da Britânia, muitos modelos dá pra desmontar a grade de trás. Então, tá. Mas e a parte do motor aí? Precisa ter acabado a garantia. Essa parte do motor, tudo pra limpar, precisa ter acabado a garantia realmente. E o pininho é a mesma coisa, gente. Olha como fica o pininho na hora que você tira ele. Dá uma olhada nisso. Não sei se a câmera vai conseguir. Qualquer coisa eu vou tentar fazer o foco na mão aqui. Vamos ver. Ah, agora foi. Olha lá. Olha isso, gente. Vai marcando, né? Não tem jeito, ó. Vai machucando a pininho, tá? Deixa eu ver do outro lado. Olha o outro lado aí também. Vai. Vai machucando, tá? Vai machucando ele, tá? Agora, você fazer daquele jeito. Daquele jeito assim, ó. Daquele jeito pro lado, você puxa. E vai entortando pro lado assim, ó. Olha lá. Aí, muitas vezes não marca realmente, tá? Muitas vezes não marca, né? Mas é aquilo. Hoje em dia, realmente, alguns acabam quebrando o pininho. Então é isso, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. Até mais.